Depois de disputar a Taça Brasil de clubes, o Cressol Marreco está intensificando os treinamentos para o início da disputa na Liga Nacional de Futsal, que começa para a equipe beltronense no dia 31 de março, em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Esta será a segunda participação do Marreco na competição, que neste ano também entra forte na briga pelo título estadual. Antes da estreia na Liga Nacional de Futsal, no dia 31 de março, o Marreco fará um amistoso nesta sexta-feira contra o Renascença, que disputa a Série Bronze do Paranaense. O Renascença ficou três anos longe das competições depois de realizar boas campanhas nas Séries Prata e Bronze, e neste ano volta a disputar a Série Bronze do Campeonato Paranaense, desta vez sob o comando do técnico Mauro Córdoba, que tem passagens por ampere e galo de dois vizinhos. O técnico do Marreco, Fabinho Gomes, analisa a preparação antes da estreia na Liga Nacional. Depois da Taça Brasil, nós recomeçamos os treinamentos nesta semana, já visando a nossa estreia contra o Flores da Cunha, na outra sexta-feira, no caso. Nesta sexta, vamos fazer um treino lá em Renascença, com a equipe local. Esperamos, né, que a gente consiga fazer bons treinos nesta semana, acertar alguns detalhes que ficou pendente um pouco até a Taça Brasil, para que a gente comece aí com o pé direito na Liga Nacional, logo após ter a estreia no Paranaense também. Então o ano realmente começou para nós e tentarmos buscar os melhores resultados para que a gente consiga aí manter uma regularidade durante o ano. A Maratona de Viagens e Jogos do Marreco começa na quarta-feira, dia 29, quando a comissão viaja para Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, para o primeiro jogo pela Liga neste ano. E segundo Fabinho Gomes, o período de treinamentos deve ser aproveitado antes desse jogo de estreia. Nós vamos ter essas duas semanas aí intensas de treinamentos, para que a partir da próxima sexta-feira, no dia 31, a gente consiga aí obter os melhores resultados, principalmente na Liga Nacional, né, e depois a nossa estreia em Moorama no Paranaense.